Você sabe nem apertar CTRL M, Igor? Ah, CTRL M, miserável. Eu entendi CTRL N. Ah, mas tem legal a presa. Pula, pula, pula. Pulei, caramba. Pedrinho, já vai acabar aqui, tá, nego? Não deve durar muito tempo aqui. Tô vendo, tá bem coordenado. Bom, eu vou ficar sem áudio de jogo, hein? Não, agora quando você estiver no paraquedas, você aperta CTRL M de novo, que aí o jogo desmuta, entendeu? Ah, tá bom, cara. Eu vivi nem aprendendo. Isso é uma coisa que eu não sabia. Então, o Patif serve pra isso, não. O Patif joga e dá dicas. Você é tutorial Tifes. Tutorial, tutorial pra Tifes gameplay que tá dropando frame que só a minha mãe pra aguentar esse frame dropando desse jeito. Ah, uma porrada de gente caiu aqui. Eu tô streamando e gravando. Se continuar desse jeito aqui, eu vou... Ah, já caí em cima de uma 12. Para, para, vai, 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 vai. Tem muita gente aqui, Igor? Ah, é brincadeira que lagou essa piroca. Caiu uma porrada de gente. Ah, é sério que eu não consegui cair em cima do container, é sério? Ah, eu caí em cima de uma 12, fui pular o container ali, meu jogo lagou, tio. O pessoal aí teleportou pro chão. Que brincadeira, né, mano? O cara já tá armado, já. O Igor já vai morrer, já? Que merda, hein? Eu morrer? É ruim, filho. Não vai não, vai se esconder aí. Deita aí, filho. Fica dentro do container aí. Deita aí, foda-se. Nada, já vou pegar uma arma aqui, ó. Ô, meu jogo tá lagando demais, nego. Cara, não quer subir. Boa. Deus, miserável. Não quer subir no container, não. Porra, Igor. Mas tu tem que chegar nas caixinhas pra subir no container, nego. Não dá pra subir no container. É, o que eu fiz, meu querido. O Igor que tá pulando ali, ele acha que é o Superman nessa porra? Olha, olha. Todo torto. Vem que tem arma aqui. Tem arma aqui, ó. Pega a aranha. Olha o que tem nessa porra aqui também. Mano, eu tô... Algum problema pra subir isso aqui? Você tem. Você tem um problema, filho. Nasceu assim, todo tortinho. Eu tenho down. Só se pode. Ali é arma, Igor. Cadê, meu querido? Meu Deus. Ah, tá. Desculpa. Meu Deus, pessoal. Desculpa. Ah, eu deixei o Photoshop aberto. Eu sou um idiota, né, mano? Viu? Viu? Eu tô travado, hein? Vai morrer. Não vou, não vou, não. Vamos lá, vamos lá. Vamos comer os caras, Igor. Vem, vem, vem. Ai, caralho. Eu deitei aqui sem querer. Você acredita? Acredito. Nunca duvidei, não, né? Ah, tá. Eu tô de colete 3 aqui, né, Igor? Não morre. Não morre que a gente ganha essa partida. Beleza. Então, ó, tem uma mira 4. Mano, Igor, tem um capacete que é onde eu tô, né? Ah, isso aqui é muito aberto. Não vem pra cá, não vem pra cá, não. Tá muito aberto. Ah, já peguei, filho. Foda-se. Agora corre, agora corre. Vamos dar a volta. Eu tô sem arma pra trocar, mano. Tem granada flash aqui. Smoke. Puta, eu preciso... Não tem nada aqui dentro. Cara, se tiver o meu MP, eu tô feliz, né, Igor? Não tem nada aqui. Tô de dúvida. Só ter uma mira. Pô, sério. Ah, não, mas você tá com a... Tá com a minha que não dá pra pôr mira. Você já pôr só laser, não sei. Ah, não dá pra pôr mira nisso aqui, não? Meu Deus do céu, hein? Eu acho que não, velho. 3x. Dá pra pôr mira na vector, Pedro? Dá, dá sim. Que mira aqui dá pra colocar na vector? Até 4x, se não me engano. Ô, louco. Eu tenho uma 4x aqui, Igor. Tô, 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 tô. Ai, meu Deus. Puta, mas tá alagando mais do que a minha vida quando eu uso drugs. Eu não uso drugs, hein, pessoal. Mas não é se eu usar. Tem uns caras lá longe, vamos, Igor. Dá pra vir pra esses próximos containers aqui, ó. Vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo. Ai, minha bunda. Tem um jipe ali pra trás, tu viu? Eu vi, eu vi, mas a gente não vai afirar, gente. Tem que matar esse cara. Tem colete aí, tem mochila. Eu achei arma aqui, ó. Beleza, Iguala, tô armado e pronto pra matar, filho. Vambora. É, filho, então você carrega nós aí. Opa, deixa eu pegar essa mochila aqui. Colete. Era uma pessoa 3, eu deixei uma pessoa 3 pra você aí. Eu peguei, peguei, peguei. Iguala, eu vou te dar uma admira laser também, hein. Vem cá. Me alimente. É você que tá aqui? É. Correndo pra cacete. Dropa aqui embaixo se for dropar alguma coisa. Peguei, peguei, peguei. Tô, peguei, peguei, peguei. Moleque, é agora, Igor. Precisa ser a distância, hein, mano. Eu tenho 15 bala aqui, velho. Não dá pra errar tiro, não. É, eu tenho 47. Puta, pior que tá lagando pra caralho. Eu não vou conseguir fazer nada desse jeito, não. Vou tentar, velho. Cris, depois dessa partida aqui, eu desculpo por que tá lagando tanto. Então segura em pó, velho. Deixa eu ver se tá tudo bem na live. Ah, eu achei até que fosse meu PC que tava lagando. Não, tá dropando uns firmezinhos, sim, velho. Eu acho que eu tô com muita coisa aberta, mano. Fecha o Google Chrome aí. Tô fechando tudo, né? Pô, pior que o Chrome, tá ligado? Que trava pra caralho, né, mano? Até o Internet Explorer tá aberto aqui, mano. Jesus. RedTube? Não, RedTube é no Chrome e na Abanone, mano, né, Igor, pô? É isso aí, mano. Igor é muito paloso, né, mano? Deixa tudo histórico aí. Ó, os caras lá no fundo, Pati. Cadê, cadê, cadê? Ah, SW, SW. Lá no fundão. Eu não tô nem conseguindo subir o negócio. SW entrou na casa. Olha lá, ó. SW, campo aberto. Ó, lá atrás, lá atrás, lá atrás. Eu não vou acertar ele, não. Muito longe. Com a X eu não acerto, não, mano. Vamos ganhar, vamos ganhar campo. Eu não vou gastar bala, mano. Eu tenho só 15, velho. Tô quase indo lá pegar aquele jipe e saindo fora, mano. Tá muito longe do safe. Pegar um óculos aqui pra andar estilosos. Tem que ficar bonitão, né, nego? É claro, mano. Mano, eu só queria uma arma boa. Moleque, a real é que a gente se fudeu, viu, Igola? Porque não tem loot. Fechou longe? Puta, fechou longe que eu sou uma porra. Pega o jipe, hein, fi. É, vambora, mano. Vamos lá pegar o jipe e vamos sair fora desse aqui logo. Não, era aqui. Cuidado aí, nego. Os caras que estavam aqui meteu pela pro lado, mano. Só que os caras que estavam lá. Já lutearam, já mataram, já fizeram a festa, hein. Cataram a porra toda. Eu acho que o jipe já foi embora, viu, Igor? Mas não, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. Ele tá lá, tá pra lá. Aí, Lani. Ah, uma arma decente. Pera aí. Ah, safado esse equipando aí, mano. Ah, achei uma picareta aqui, mano. Vou ficar com ela. Fechou uma picareta, nego. Ah, deve ser uma picareta esse negócio aqui, essa barra de ferro, maluco. Tamo no Minecraft, puta vida. Ô, louco. Moleque, eu tô achando que vai dar merda, viu, Igor? Não é por nada, não, nego. Ah, não, pô. 59? Dá pra sobreviver. Só bala, não come. Eu só preciso pegar mais coisa. Ô, Igor, Igor, vem cá. Eu acho que tem uma arma aqui. Tem uma arma aqui, Igor. Vem onde eu tô, vem onde eu tô. Tem um colete 2 e uma arma. Tem uma M4 ali. Nossa, eu acho que os caras estavam aqui e já metem o pé. Então, mano, veio um cara nessa direção, Igor. Que merda, mano. Aí, pula, miserável. É que, Pedrinho, eu atualizei meu Windows hoje. Eu voltei pro 10, mano. Pua. O meu... O meu processador tava dando problema. Ele é muito avançado pro Windows 8, tá ligado? Puta, que bosta. Aí, o Windows foi mandando atualizar, atualizar, atualizar. Eu tava perdendo desempenho. Eu pensei que tava muito melhor, mas... Mas muita coisa tem que reconfigurar, né? Isso é um saco, mano. Eu peguei pra ti. E eu nem formatei. Eu fiz aquela instalação, tá ligado? Vambora, vambora, nego. O negócio tem que ficar ligeiro, mano. Porque eu vi uns caras vindo pra cá. Eu acho que eles tão esperando a gente nesse Jeep aí. É nada, pô. Puta, Igor. Achei uma 8x, mano. Pega esse Jeep e vem... Prepara pra cá. Eu vim pra onde eu tô agora. Beleza. Fica esse Jeep. Eu vi uma 8x, mano. Preciso dessa porra. Cara, como é que tu acha que essa bagaça é longe assim? Eu vi um pontinho. Aí eu dei zoom com a minha mira. Tô com uma patina. Peraí, peraí. Dá naquela outra ponta, nego. Que eu tava lá. Ô, louco. Tá me trolando, hein? Trolei. Menino trollador, rapaz. Muito troller. Muito troller, busco. Beleza, nego. Tô de 8x. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui pra eu pegar aqui em cima pra tu, nego. Tá trepado, meu filho. Vambora, filho. Vambora. Só me pegar aqui. Isso aqui é uma bundinha? Achei uma bundinha ainda. Puta, que delícia. Deixa eu colocar o olho aqui. Vambora. 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 Pra onde a gente vai? Cara, quer que eu dirijo, Igor? Você dirige? Ah, pode tá. Tanto faz, eu dirijo, vai. Então vai. Não, mas tá certo. Ela é naquela direção mesmo. Segue essa rua aí pra cima. Essa linha reta aqui no mapa? É, só cuidado aqui que o mapa vai... O mapa que tem uma elevação vai tombar nosso jip, se você vai ser lá. Vou mandar um pouquinho. Ó, tu vai e-mail pra esquerda ali, ó. Marquei de azul. Olha a marca azul. Olha a marca azul ali, ó. Beleza, beleza. Tem outro jip ali, ó. Eita, caceta. Vai pra lá. A ponte vai pela rua, Igor. Vai pela rua, Igor. Esquerda, esquerda, esquerda. Pô, pô, pô. Pisa, meu filho. Pisa, meu filho. Ali, ó, na rua ali, você vira na direita. É, eu sei, porra. Segura o shift aí, filho da puta. O shift da turbo. Segura o shift que dá turbo. Shift? É. Sabia dessa bagaça, não. Ai, meu Deus, Igor. Não quer, não quer. Dá contra o 4. Contra o 4. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Puta vida. Quem deixou o volante na mão desse menino? Ah, mas eu apertei, caramba. Não vai. Só por Deus, irmão. Só por Deus. Calma aí que a gente vai te conseguir ainda. Segura, segura. Tanca essa porra aí. Tá atacando. Passei, passei, passei. Vambora. Foi, pô. Só ir reto aí que a gente chega lá. Passei, segue a estrada. É o baile, né? Vai desmutar o chat aqui, porque se alguém aparecer aí... Ah, tem buzina nessa bagaça? Agora tem. Só clicar. Tem que mostrar que a gente tá chegando, né? É, buzina de trem. Vai parar de pegar esse daça, mas não vamos não. Já vai trocar de carro. Trocar de carro não, né? Parar de andar de carro. É, igual. Até que não deu tão ruim quanto eu pensei que fosse dar, não. Vamos pra mansão? Claro, pô. Tá comigo. Vai ganhar essa bagaça. Vamos aí. Eu dou sorte. Precisa da sorte. Vou dar mais sorte ainda quando eu morrer. A gente vai na mansão, porque ali a gente talvez ache mais alguma coisa pra luxear, tá ligado? Mas peraí, mano. Vamos ver por aqui, né? Vamos ver como é que tá nessa situação por aqui. Parece que tem porta aberta. Já lutearam isso aí. Já? Eu acho. Vamos lá, vamos lá. É, tem porta aberta, não é, do Tom. Você falou que tem porta, eu vou continuar. Vamos na mansão, mano. Se eu for rapidão, da mansão a gente vai andando pro próximo ponto, tá ligado? Ah, tá ligado. Esse lag aqui é o que eu tô falando, eu vou, mano. Ai, ai. Vai com a porta dessa bagaça aí, mano. Eu confio na cal, Igor. Eu tô motorista, filho. 500 anos de GTA aqui. 40 de PUBG. Ih, tá aberto, tem gente aí, ó. Ó a motinha ali, ó. Tá dando um tiro, você escutou? O cara que vem me matar e vem me lootear vai se arrepender pro resto da vida. Vai, mano. Não tem nada aqui. Eu tenho um colete 3 aqui, mas o cara vai ter que me matar e vai quebrar o colete. O outro tá aberto aqui também, Igor. Tá aberto? Tem? Ai, ai, ai. Aqui, aqui, embaixo. Tá onde? Tem embaixo? Embaixo, embaixo, embaixo. Tem dois, tem dois. Onde exatamente? SW. Jesus, os caras são horríveis, mano. Vai, Igor, vai, Igor. Checa eles aí. Tamo fora do muro, tamo fora do muro. Pegamos um. Um embaixo, um embaixo. Calma, calma, calma. Eu matei outro, eu matei outro, matei outro. Matou, matou, beleza. Lutei eles rapidão. Nossa, olha o presente. Olha o... Ai, loot! Tem mira aqui, 4x, tem carregador. Tem outra lei, tem outra lei. Calma aí, que eu vou pegar ele também. Peguei um K3 aqui. Jesus! Pô, queridos, obrigado aí pelo loot, viu? Fica aí o meu agradecimento. Deus abençoe todos vocês aí que entregam o loot de vocês assim de graça pros idiotas que não sabem lootear. Nossa, moleque, deu muito bom. Caralho, viado. Deu muito bom. Caralho, foi muito loot, mano. Minha nossa. Não dá nada, vem, silenciador. É você que tá andando aqui, perto de mim? Eu tô perto, tô perto de você aqui. Ó, Igor, a gente tem que sair daqui meio rápido, mano. Beleza, bora, bora. Mas calma, calma, mas dá pra lootear de boa. Não, mas já peguei. Tinha um outro corpo lá pra lootear, você viu, né? Deixa eu ver o que que tem lá pra lá. Tinha mira 4x e os caralho, mano. Meu amigo. Esse air loot agora foi dos bons, mano. Pegamos porra nenhuma. Você se curou aí, nego? Você tem cura aí? Tem boost? Não, eu tenho... Eu tenho ligadura. Quer rodar essa parada aí ou não? Mas tem que ter boost agora, né? Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vai que dá pra lá. Não tem nada aqui, não. Tá bem pertinho. Tá perto pra nós aqui, ó. Deu bom. Os caras lootearam todas essas mansões aí, saíram cheio das coisas e entregaram tudo pra nós. Puta, que delícia, né, mano? Se escuderam. Eu tô de 8x, tô de cara, a gente tá armado. Quer dizer, ia dar tudo certo se a gente não tivesse matado esses caras. E ter esse loot. Agora vai dar merda. Com certeza que a gente vai morrer com um cara nas nossas costas. Só porque a gente tá carregado. É, sempre assim. Mas pelo menos foi divertido, Igor. Já parece que a gente fez alguma coisa, entendeu? Matou dois caras... Matou dois caras que não sabiam nem ficar. Matou dois caras e roubaram as coisas dele. Ah, eu tô com um pau na mão aqui, ó. Pau de ferro. Deixa eu ver. Ui, que pauzudo você, hein, mano? Ah lá, vai, dropa, né, caiu ali, ó. Cadê? Se a gente tivesse carro, dava pra ir, né? Então, vamos lá, não. É. Vamos andando, pô, na caminhada mesmo, rapaz. É, vamos indo, vamos indo. É bom que vai fechar por lá também. Senão, acho que... Não, né? Mano, eu acho que tem um cara lá em cima. Deixa eu pegar a 4x. A de onde? Fala a direção aí, né? Não, 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 é SE. É uma grama, amor. É uma grama. É, eu também vi essa moita, amiga, e eu não mirei nela, velho. Botei a mira nela e falei, aí, grama, de 8 você não passa. Isso é um sniper que você tá, fi? É, eu tô de rir. Pô, como é que todo mundo acha sniper ou não, velho? É porque tu deve olhar, deve passar por cima dela e achar que é 12. Aí tu fala, pô, isso é uma 12. Não, é pior que eu pego 12, porque eu gosto de 12. Aí, aí, então vai se dar um tu mesmo. Fica aí, meu irmão. Pega até aquela 12, dois tiros. Aquela espinha, garna louca. Como eu dei eu morrer pra esse negócio mesmo, eu tenho vontade de matar aqui mesmo. Cê é louco, tio. Oi, Gola, cê quer ir pra essas casas mesmo? Ó, mano, cê que tá andando aí, pô. Cê tá vindo pra cá, eu tô vindo junto. Eu tava parado, vamo pro morro aqui, ó. Vem pro morro. Então bora, bora pra chapada, fera. Já viu, eu mato ou eu morro? Eu corro pro mato ou eu corro pro morro, nego? Vou ficar dando pala em... Tá certo, pô, tem que correr pro mato. O mato é mais safe. Tem a cidade de pedra na nossa direita, a gente pode pegar umas pedras aqui em cima, que é um cover maneiro e natural e... Tô vendo que a gente tá. Aí a gente tem pro meio. É pra nossa vitória. Pior que eu joguei umas partidas de cara hoje, eu não tô acertando um tiro com essa porra, mano. Se o bagulho apertar... Não conte comigo. Não, não vai embora. Só falta chegar aqui, tem um maluco deitado no meio da grama aqui, moleque. Pois é, nego, sempre tem. O maluco dropa do nada do chão, velho. Vem pra cá, vem pras pedras aqui. Aí, mas peraí, fechou, fechou, fechou. Eita porra, já começa a correr, fechou lá do outro lado. Caralho, viado. Ih, aperta o igual aqui, moleque. Vai correndo. Levanta a miséria. Por que que esse boneco dele... Esse é um demente, velho. Atropessou, nego. É um demente esse boneco, meu, mano. Opa, tem sub. Vou até deitar aqui pra ver agora. Ô, louco. Ah, meu Deus, cadê o sub? Ele sumiu, ele não tá aparecendo, gente. Ah, meu Deus, o meu sub sumiu. Eu não sei quem foi o sub, querido. Depois eu agradeço. Manda cachorro aí pro cara aí. Quem souber o nome dele também. Manda cachorro pro cara aí. É, mano, aqui é a live da cachorrada. Aqui a cachorrada fica louca, filho. Quando tem sub, os cachorros começam a latir. É tipo Ana Maria Braga, tá ligado? Passando embaixo aí da mesa. O bagulho é muito louco. Corre, Patif. Vambora, nego. Tá tranqs. Vou até sem arma também. Vou na coragem. Ih, meu irmão. Tô tentando ser arma. Qualquer coisa que eu vou na mão pra cima do cara. Tô nem aí. É o Gabocue. Gabocue, muito obrigado pelo sub. Tamo junto. Aproveite seus emoticos. Um beijinho na sua bundinha. E, galera, manda cachorro pro Gabocue aí. Gabocue é pica. Gabocue é lindo. Gabocue é amor. Seja bem-vindo. Gabocue é paixão. Seja bem-vindo logo de cara. Tem um cara ali, Patif. Quer pegar? Onde, 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 onde? Ah, W. Tá em W. Ah, não. Carro? Ah, não, não, não. Vambora, vambora, vambora. Muita atenção, muita atenção. Vamos. Vamos tentar ser inconspicu, entendeu? Tudo bem, hein? Bora só na cautela. Já puxou a arma, né, Medroso? É lógico, fi. Tem umas casas aqui do lado. Vou puxar também. Vou ficar dando palo aí. Moleque, até agora eu não acredito no iLoot que a gente recebeu ali, mano. Para quem lutear, pô. Os caras vêm até a gente. O loot vem até a gente. Meu pastor, eu tô com um lag nojento, mano. Eu não acertei uma bala no maluco. O maluco também errou todas. Igor, cuidado. Tá vindo um caramba, Tif. Tá escutando? Não estou escutando, não. Tá vindo na direção NW. NW, eu vi agora. Parou ele, parou. Bem-vindo, 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 bem-vindo. Ele tá lá, ele tá lá. Ele tá lá, um bug. Tá vendo? Parou, eles vão tentar tirar na gente. Dei uma. Dei outra, dei outra. Como eu errei, velho. Não é possível. Deixa eu carregar. Nossa, tá muito lagado o meu jogo, mano. E jogava. Preciso tentar arrumar isso aqui, boga. Senão não vai ter como, não. Isso é atrás da madeira. Isso é atrás da madeira, lá? Aham. Olha, mano. Meu jogo tá rodando a 15 frames, velho. Que agonia. Ele vai tentar dar a volta em nós, Igor. Vamos tentar avançar neles também. Com certeza. Sério, o que esses pau estão me atrapalhando? Nunca atrapalhar. Esse pau no chão. Para de mentirinha se você... Que nada, eu tava andando aqui. A mão presa. Olha o choque fechando. Eles vão tentar deitar. Mano, eles estão atrás da gente, Igor. Vamos avançando, mano. Vai usando o negativo e as árvores aqui. Pelo amor de Deus. Pô, como eu não matei aquele cara agora? Eu odeio muito. Eu tô vindo mais cá. Vem vindo, Igor. Vem vindo, Igor. Vem vindo, Igor. Tô em, tô em, tô em, tô em, tô em. Vem de pé. Tem cara correndo lá na nossa direita que eu tô vendo, mano. Se passa uns caras que estavam lá no carro lá. Ah, lá, lá, lá. Ah, não é possível, velho. Ah, eu não vou acertar uma bala. Beleza. Desmonto, desmonto as duplas e... Ele vai me pegar esse, fila da puta. Não vai não, vai não. Pode vir, pode vir. Se não tiver no choque, ele também vai ficar tomando dano. Eu vou entrar em desespero aí. Tô em, tô em, tô em, tô em, tô em. Toma energético. Tô jogando uma apresentação de PowerPoint, velho. Tá, tá, tá foda. Tá foda. Ah, o teu jogo que tá assim? É, não, meu jogo tá assim, mano. Não sei porquê. Caralho. Imagina, pra jogar desse jeito, mano. Tá nojento, velho. Porra. É, queridos, é porque eu atualizei o meu Windows hoje. Como é que eu tô zoando? Eu atualizei o meu Windows hoje e... E ele muda a configuração da porra toda, tá ligado? Tem um bug ali embaixo, tipo. Eu tô vendo, mano. Mas vamos ignorar ele. Vamos, vamos seguindo. Ó, tô vendo o cara lá no choque, mano. Deitei um. Tinha um cara lá atrás no choque, velho. Tomei muito batata, bradão. Nossa senhora. Opa, na grama ali, viu? Abaixa. Aham, vi. Deitei, matei os dois. Vambora. Matou? Boa. Matei, matei, matei. Foi os dois. Deixei um capa-tei, mas não vou nem... Não, aqui deixei um capa-tei. Não dá nem parar pra pensar em lutar, porque... Hum, direita. Hum, foi da casa, é isso? Uhum. Se você vier correndo por aqui, a gente tem um negativinho, ó. Caramba, ativa. Tão me carregando aí, viado. Pô, pior que não tô fazendo nada aí. Quem dera, mano. Hum. Os PC assim não tem como não, velho. Tô errando mais do que acertando. Ah, depois eu vou ver o que aconteceu. Se mexeu na config do PUBG, se... Não sei, não sei o que aconteceu. Fica que nem hoje, quando eu instalei o Windows novo, aí ele coloca aquele modo gravação do Xbox, né? Essa porra... Nossa, arranca um desempenho do PC. Cara, tá lá no choque. Desgramento. Igor, vamos avançar, velho. Tem um meio que morrinho na nossa frente aqui pro nosso E. A gente consegue... Ai, caralho. Foi mal. Nossa, apertei sem querer o miséria do mal. Não, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Se eu te tiro em você, tá tranquilo. Bora, meu querido. Vambora, vambora. O bagulho tá louco aqui. Tem uma pedra aqui pra gente pegar um cover e um terreno aberto pra gente cobrir. O foda é nessas casas aí que deve ter cara já, velho. Mano, com certeza vai brotar alguém de dentro dessa casa do nada aí agora. Vai, vai. Não entra não, não. Vem aqui, ó. Vem por fora. Não, não vai entrar não, pô. Ou cola no muro dela. Tem um murinho ao redor dela ali que é bom também. Só fica com o ouvido aberto aí. Se eu ver uns passando na madeira. Beleza, eu tô por fora, mano. Tamo tranks. Ó, fechou meio que pra nós, Igor. Dessa vez, fechou. Fechou rápido do lado. Na frente um pouquinho. Foi o seguinte, vamos esperar ficar bem perto, aí a gente chega no bagulho louco. Se eu escutar passo aí, você me grita e a gente come os caras dessas casas aí. Beleza, beleza. Eu só tô rodando aqui o mouse também, a ver se vê alguém de longe. Boa. Vai dar bom, vai dar bom. Ó, tô vendo um jipe lá no choque. Eu vi tiro na direção do ECE. Ah, tô vendo um carro parado lá. Ah, é um cadáver, Jesus. Eu atirei no cadáver. É um cadáver? No carro, no carro 240 é um cadáver. Mandei um balaço no cadáver, que burro, velho. Puta, claramente é um cadáver. Caralho, você é um animal. Ô, Igor, eu tô achando que essas casas aí tão safe, nego. Eu tô achando que não tem ninguém mais não, mano. Ó, podia ter drone ainda, velho. Ah, não, mas tem, é, tem, tem, tem porta aberta, velho. Vem cá, vem circulando por aqui, ó. Puta, mas por ali é muito aberto, ali o cara morreu. Opa, tem cara sim, tem cara sim. Acabei de ver o cara avançando. Acabei de ver o cara avançando. Vai ter um a-drop, vai cair perto da gente ali, ó. Tá, ele correu, eu não vou engan... Ah, opa, aquele ali que eu vou engajar. Ai, não, os dois tão aqui, mano. Os dois tão sem capacete, velho. Vou dar volta por aqui, calma aí. Ai, errei, sério que eu errei? Calma, que eu tô indo pelo lugar em si. Nossa, isso aí jogava, mano. Eu tô muito, tô muito mongolão. Olha isso! Puta, patife, na moral, velho. Você só me decepciona, velho. Cadê eles? Tão correndo por 210, Igor. Eles não me viram ainda, mano. Nem eu. Matei. Tinha dois? Tão, tinha dois, velho. Um deles eu deitei, mas pra ele ter caído fedendo é porque alguém deitou o amigo dele. Isso quer dizer que tem cara trocando tiro ali. Choque que tá vindo aí. É. Tem umas árvores aqui na nossa frente, mano. Se você quiser demorar um pouquinho mais pra vir, é uma boa. Pra vocês tirarem em mim, você vê de onde vão atirar. Calma aí. A merda do choque tá vindo, velho. Fudeu. Você tá safe, né? Eu tô safe. Eu vou no foda-se. Vem vindo que essa porra machuca, mano. Tô no cover de uma árvore aqui. Opa, tô vendo o cara ali. Fica paradinho, vai. Ai, caralho. Eu não arrisquei, mano. Não queria engajar a toa, não. Sério? O que fechou pra lá? Puta vida. Tô deitado. Ó o cara lá. Mas cadê o seu amigo? É você que eu tava mirando, né? Ai, ai. Tomei, tomei, tomei. Aonde? Tomei do W, creio eu. Ô, parou no... Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Puta, toma nos dois lados. Fudeu. Eu acho que eu morri, né? Caralho, viado. Morre, seu arrombado. Ó, no alto do morro lá tem, no S. É lá no morro mesmo. Caralho, viado. Ah, esse tiro eu não errei, não. Vai avançando, vai avançando, mano. Tem cara em cima do morro aqui no sul. Eu tô errada em cima, mano. Eu vou atrás de ti, vambora. Tô errando cada tiro, velho. Tô dentro da casinha aqui. Mas como será que o DT morreu? Então vambora. A casinha não tá safe, não, nego. Ó, tem cara ali no nosso S.E. Tem cara no nosso S.E. Fica ligeiro, hein? Usa o negativo do chão que você conseguir. Não, pedra. Tô pensando que é um idiota. Ai, 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 ai. Tá joia em mim, mano. Tô tomando? Não sei de onde, mas tô tomando. Pô, ninguém me viu aí, então. Lá em cima, lá em cima. Qual a direção, Igor? 165. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Derrubei, derrubei. Derrubei. Matei. Beleza. Boa, Igor. Boa, Igor. Uh. Igor, eu tô safe. Ó, ó, ó. Tô vendo, lá em cima ainda. 165 de novo, lá em cima. Eu acho que eles vão parar pra lutear, velho. Vamos torcer pra eles pararem pra lutear. Ah, eu não tô acertando nada. Mano, tá no choque, nego. Morre, por favor. Vai, querido. Morre. Vai, vai, vai. Derrubei, derrubei. Matei. Tem um ali, ó. Eu tô vendo o cara, mas eu não tô conseguindo acertar o tiro nele, mano. Ah, o choque me derrubou. Bossa. Vou morrer pro choque. Nossa, tá muito forte. Deitei, ó, um puta. Pior que você tá bem longe de mim, Igor. Uhum, tá com ele. Finalizaram ele. Tô deitando em passeio. Tô deitando em passeio. Calma. Vê se dá. Deu? Não vai dar, não. Vai dar, não. Mas relaxa, relaxa. Fica de boa aí. Tá, eu vou finalizar e vou ganhar pra nós. Relaxa. Beleza. Hum, tô quase. Vai, bichinho. Só mais um pouquinho. Matei mais um. Hum, quase chegando. Não vai dar, não. Um deles ficou inconsciente. É aquele ali que tá rastejando, né? Precisa achar o amigo dele, então. Foda-se ele. Nossa, quase chegando, vai morrer. Valeu, falou. Mas foi bom, foi bom, foi bom. Tá, tô aí mais um, pelo jeito. Beleza, vou te assistir. Ah, porra, ele tá morto? Eu não sei. Tá morto, tá morto. Tá morto, tá morto. Vixe, já mata ele. Boa. Vou precisar achar esse 1, né? Isso ficou foda. Vamos aguentar aí, pô. Fica quietinho, pô. O cara deve tá... E esse fogo aí, mano? Ele deu pala, ele deu pala. Ele jogou essa porra. Eu não sei de onde ele jogou, mano. Mas ele jogou. Jogou mais ou menos naquela direção aí, mas eu não tô vendo, velho. Caralho, velho. Tá muito perto de mim, velho. Eu não tô vendo. Puta, fechou pra ele. Será que ele tá desarmado? Será que ele tá com aquela pedra ali? Eu acho que era naquela pedra ali, mano. Ele jogou o negócio aí, tá lá. Pera aqui na pedra. Pera aqui na pedra. Batate, 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 batate. Não, 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 não. Eu não tô... Ah!